A CIDADE NO BRASIL É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter Quando aqui as cores já feinecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Por escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouvirão na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia, seja a divisa Do herói e todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor